Olá, meu nome é Leandro e hoje vou falar sobre se compensa ou não pagar Netflix. Antes, deixa eu falar, essa aqui é uma réplica do iPhone 6S, talvez alguém ache que é original ou não, é pirata. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu gostava muito de assistir filmes e séries em sites por aí, pirata mesmo, né? Só que eu pegava vírus, essas coisas, ficava travando muito, era muito chato, né? Daí, eu resolvi pagar a Netflix para experimentar. Eu comprei o cartão da Netflix no Mercado Livre, ou melhor, comprei na farmácia, primeira vez, o cartão da Netflix. Daí, depois eu comprei, agora eu só comprei o meu Mercado Livre. Eu não tenho cartão de crédito, daí eu comprei o Mercado Livre e o cartão. Daí, eu assinei a Netflix, né? Deixa eu entrar na minha API, ó. Eu assinei a Netflix e adorei. Essa série de, por exemplo, Lucifer, é ótima, recomendo até. O que mais eu posso dizer? É, 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 é ótima. Dependendo da sua internet, né? Dependendo da sua produção da internet também. É, no meu caso, eu aconselho de assistir vídeos em HD. E é ótimo mesmo a Netflix. Não sei nem o que eu posso dizer. É, dá para assistir filmes também, né? Séries, né? Como todo mundo já sabe, com qualidade boa, som ótimo também. Exemplo, deixa eu pôr em alguma coisa aqui. Vou pôr nessa do Lucifer mesmo. Só um pedacinho. O que mais eu posso dizer? O que mais eu posso dizer? Tempo isso mesmo. O que mais eu posso dizer? É, já deu para você ter uma pequena ideia de como é a Netflix, é, o que eu digo é o seguinte, se você não tem Netflix e gosta de assistir filmes e séries, vale muito a pena, 30 reais não é muito caro assim, com certeza vale muito a pena, cada centavo a Netflix. Então é isso, é só para informar o que eu acho da Netflix, eu adoro. Então deixa se gostei, compartilhe e inscreva-se, isso ajuda muito. Obrigado, vocês são incríveis, então tchau.